Nos últimos cinco anos, o mercado brasileiro de biopesticidas registrou um crescimento anual de 45%, enquanto o mercado de defensivos convencionais cresceu 6% no mesmo período. Os biopesticidas são defensivos derivados de organismos naturais, como insetos, fungos, bactérias ou o resto de algum resíduo, de algum produto. Em 2022, a área tratada com esse controle biológico no Brasil atingiu 70 milhões de hectares. No simpósio Tricoderma, o mais importante agente de controle biológico de doenças das plantas, que foi realizado em parceria com a Universidade de Salamanca, na Espanha, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria também com a Balagro Agrotecnologia, a equipe da Embrapa Meio Norte apresentou esses dados. O Wagner Betchol, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, diz que é um crescimento espetacular, principalmente pela facilidade de aplicação e os custos deste produto. Em 2011, o Brasil tinha 26 produtos registrados. No ano passado, o portfólio chegou a 616. Na soja, a área tratada com biopesticidas no Brasil subiu 12 milhões de hectares em 2020, chegando a 20 milhões de hectares em 2023, e praticamente na mesma tendência ocorreu o crescimento em outras culturas. E oPristo é um dos dois,